Olá pessoas desse canal, tudo bem com vocês? Segundo vídeo do ano de 2023 a todo vapor por aqui e o conteúdo de hoje será de alisamento sem formol em um cabelo de textura mais grossa daqueles com coloração com bastante frizz, tem tudo que a gente gosta pra dar um jeitinho naquela transformação que faz impacto, né? Aquele cabelo que dá uma bela mudança mas enquanto eu vou fazendo essa mudança por aqui me falem um pouco de vocês, como é que foi aí o final de ano virada de ano, natal então, se estão animados para os atendimentos nos salões de vocês me contem um pouco aqui nos comentários como é que vocês estão, tá? Esse final de ano eu me permiti trabalhar um pouquinho menos reduzindo os atendimentos porque, gente, eu tava bem cansada porque eu preferi viajar no Natal porém, o ano novo eu já tava aqui de volta com os atendimentos e agora eu voltei com tudo normal, tá? Tô atendendo normalmente aqui nesse espaço que ainda é novo, né? Eu não mostrei pra vocês o salão novo, né, gente? Até agora, me perdoem já faz aí nove meses que eu tô por aqui não é tão novo assim eu tô me adaptando ainda nesse espaço porém, eu prometo que eu vou gravar um tour, tá? aqui pra vocês conhecerem agora vamos voltar aqui pro cabelo, né? já lavei, já higienizei normalmente com o shampoo que eu sempre uso por aqui que não é um shampoo de limpeza profunda, tá? é um shampoo com um sulfato um pouquinho mais forte porém, não é limpeza profunda eu vou deixar a imagem dele passando nesse exato momento do vídeo pra vocês conhecerem o produto que passou aí agora é a progressiva que eu tô usando é a Lise Evolution da Minasflor é uma progressiva de textura um pouco mais líquida ela não contém formol pra quem já acompanha o canal sabe que ela é uma progressiva à base de blend de ácidos, tá? deixo pra vocês a composição desse blend aqui no box de informações pra quem quiser ficar mais por dentro desse tipo de detalhe eu também adoro ficar sabendo essa cliente veio pela segunda vez vocês podem ver que uma parte do cabelo dela já está mais lisa porque a gente já fez essa parte do cabelo na última vez que ela veio então é possível ver que o cabelo realmente não volta 100%, tá, gente? mesmo eu fazendo de uma forma mais branda porque eu gosto de fazer assim pro cabelo não ficar 100% compactado e continuar recebendo os tratamentos a longo prazo pra continuar com uma manutenção mais saudável dá pra ver aí que ele tá mais ou menos com um palmo, né? de cabelo virgem de cabelo totalmente sem química e é o cabelo que a gente vai processar hoje eu gosto de aplicar da forma que vocês estão vendo aí eu separo o cabelo vou colocando o excesso no pente passo por baixo passo por cima pra evitar ao máximo de que o produto encoste aí na pele do couro cabeludo pra gente não ter uma dermatite de contato essa dermatite de contato acontece com qualquer progressiva à base de ácido por conta do pH do produto ser muito baixo ele pode sim causar aí uma coceira uma irritação se deixar restos de produto pra trás na hora do enxágue quando vier com o próximo passo que é o aquecimento com o secador e com a prancha pode causar queimadura isso é muito sério então a gente tem que ficar de olho em todos os passos de uma progressiva de forma bem minuciosa, tá? tem que ficar em cima e tem que fazer de forma bem certinha por isso eu prefiro e não aplicar muito próximo da raiz olha o tamanhão desse cabelo, gente eu levei em média aí 4 horas e meia 5 horas pra fazer esse cabelo o enxágue foi parcial, tá? eu não tirei 100% ficou um restinho pra trás aquela textura assim sabe quando você aplica um creme sem enxágue pra poder escovar? então ficou esse restinho mas na raiz eu tiro praticamente tudo porque eu não gosto de deixar produto encostando na pele como eu falei com vocês estamos agora então na etapa de pré-secagem e como vocês já estão acostumados a ver aqui no canal eu gosto de secar bem bem o cabelo depois de aplicar um pouco de creme sem enxágue que tem aí silicone na formulação pra gente ter uma proteção térmica válida, né? já que a gente vai aí submeter esse cabelo a altas temperaturas daqui pra frente o creme que eu tô usando hoje é da linha Ojon Mais 7 é o Gloss, tá? essa quantidade é o suficiente pra esse cabelo enorme e compridão eu aplico no cabelo todo na extensão do cabelo todinho um pouquinho também de spray de brilho que geralmente a galera passa depois do cabelo seco porém eu gosto de usar antes porque ele também tem silicone na formulação e esse spray de brilho eu vou deixar uma foto dele passando aqui pra vocês ele tem assim uma capacidade de desembaraçar o cabelo incrível ele é super levinho então pra gente pra cabelo descolorido ele é maravilhoso ele desembaraça o cabelo assim instantaneamente maravilhoso mesmo eu gosto de aplicar em cabelos que tem coloração e descoloração antes de secar porque ele dá assim uma ajuda maravilhosa realmente na pré-secagem e como ele tem tem silicone na formulação ele acaba sendo de uma ajuda incrível maravilhosa mesmo fora isso ainda passa uma camadinha de silicone nas pontas porque toda a proteção é super bem-vinda e não atrapalha em nada no nosso resultado final então agora vamos pra aquela etapa de seca 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 depois vamos de divisão tá vendo que o cabelo agora já tá bem sequinho antes de estar 100% seco eu ainda aplico esse silicone pra ter uma boa absorção e agora sim a gente divide o cabelo vamos pra escovação que eu também gosto de fazer antes da prancha e agora sim a gente vai escova, escova, escova escova, escova até chegar na etapa de prancha vamos lá comigo bom pessoal agora deixa lá meu momento de youtuber né se você chegou até aqui nessa etapa do vídeo deixa aí pra mim um emoji de sol tá pra eu saber que você é guerreiro e tá assistindo tudo, tudo, tudo do vídeo não esquece de se inscrever se você estiver gostando aí do conteúdo né do canal e é claro de curtir e quem sabe aí de favoritar esse vídeo pra assistir depois pra maratonar já começamos com o pé direito né começamos o ano aí muito bem com dois vídeos na semana hein vamos pra aquela etapa super gostosa de assistir agora que é a escovação e por falar em escovação eu comprei um secador novo gente porém como sou medrosa eu comprei mais do mesmo né comprei de novo o Typhi Fox Ion 3 aquele de sempre porém com uma potência um pouquinho maior sabe comprei não né eu ganhei do maridão de presente obrigada amor te amo eu vou gravar um vídeo de compras aleatórias aqui do salão e mostro ele com detalhes pra vocês e conto também o que eu achei de diferente dessa vez pois tem alguns detalhes algumas coisinhas diferentes sim eu tava de olho em outro secador da Typhi também eu vou deixar a imagem passando aqui pra vocês verem qual que é mas como é um item mais caro gente eu fico assim com medo de comprar pela internet ser pesado não ser exatamente ideal aqui pra mim sabe ser muito pesado ou muito quente porque aqui sempre eu compro com 2000 watts de potência e já quase queima a cabeça de todo mundo eu fico imaginando se eu comprar uma potência maior o que que vai dar então eu acho assim que é um item que eu precisaria mesmo testar antes de comprar alguém aí tem desse modelo o nome é Compress Blue acho que é assim mesmo que pronuncia não sei se tiver pelo amor de Deus gente me conta o que que vocês acham dele é pesado como é que o que que vocês acham como é que é pra trabalhar cansa muito o braço queima muito todo mundo porque aqui a potência realmente pra mim faz muita diferença bem outro item que já entrou para minha listinha de compras desse ano se Deus quiser é a prancha da MQ que já estou assim de olho já que eu não sou patrocinada né gente tem que comprar assim bem que eles podiam me notar né quem sabe sonhar ainda tá de graça enfim eu vi que eles lançaram uma nova se eu não me engano o nome é Pro 480 é isso mesmo alguém aí já adquiriu essa ferramenta pra trabalhar divida conosco sua opinião por favor quem já adquiriu deixa aqui nos comentários o que que você achou dessa belezinha estou querendo muito conhecer testar e ver assim os resultados o que que vai dar né gente pra quem trabalha com alisamento essas ferramentas atualizadas e com acabamento bem bem melhorado faz total diferença tá ai que maravilha chegando ao final gente eu também amo muito a minha guerreira Liz Extreme que tá na batalha comigo aí há mais ou menos uns 3 anos e olha como é que o cabelo fica com muito brilho muito balanço muito lindo né gente é essa hora pra mim que é tão satisfatória chegando a esse resultado assim eu amo muito amo esse trabalho eu amo o que eu faço eu gosto muito dessa prancha também tá porque ao final do resultado ao final do trabalho aí a leveza que ela dá que ela tem né é não me traz prejuízo ela não me deixa calo principalmente no dedão a babyliss azul tradicional que eu usava às vezes até uso aqui ainda quando eu vou fazer botox ela é muito pesada e me dá muito calo no dedo além do calo ela me deixa com o dedo dormente aí por boas horas então uma ferramenta de qualidade pra trabalhar realmente faz diferença são pranchas mais caras mas realmente vale bem o preço que a gente paga né o custo benefício é bem satisfatório e o resultado é incrível né gente um bom produto uma boa mão de obra uma boa ferramenta traz bons resultados é o que a gente vê aí no vídeo no resultado final o cabelo fica incrível as clientes amam eu fico muito feliz todo mundo sai feliz e a gente tem a junção perfeita aí do trabalho no final e como vocês podem ver a corzinha que tá ficando já tem um tempinho aí que a cliente aplicou a coloração dos cabelos não fui eu que apliquei pra ela tá gente não foi comigo tem alguns cabelos que eu acho que fica até bonito quando desbota depois que a gente faz a química fica parecendo aí que fez algumas mechinhas né no caso dela eu acho que ela aplicou foi um castanho claro né que é o 5.0 mas já tem bastante tempo pelo tom que tava a raiz e o tom que tá o comprimento aí o tom do cabelo fica depois de alisado aí bem bonitinho fica parecendo aí que ela fez umas mechas porque fica mais claro importantíssimo agora investir em um shampoo que tenha uma limpeza mais suave tá mais mediana pra não ressecar claro em uma máscara que tenha aí manteigas que tenha aminoácidos e que traga bastante leveza e tratamento pro cabelo e não esquecer por favor de um creme sem enxague pra manter esse cabelo bem alinhadinho com esse brilho incrível que o cabelo fica eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado o cabelo ficou extremamente sedoso com muito brilho agora eu tô fazendo aí as fotos finais pra gente colocar nas redes sociais no instagram e fazendo toda filmagem bonitinha pra vocês pra conferirem o antes e depois eu espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo vídeo do ano sejam super bem vindos aí quem tá conhecendo o canal agora e pra quem já é veterano aqui galera um grande abraço um grande beijo continuem firmes e fortes aqui comigo porque esse ano tem muito mais tchau 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 Tchau, tchau.